Vamos dar as colhas. Vês? Tenho calma, afastem-se todos, que está aqui hoje um calor. Bernardo, afasta-te. Afasta-te. Afasta-te, estou sempre te afastado, dá para ver na mesma. Eu nunca vou estar aqui. Deixa-me estar aqui, está aqui hoje um calor. Ah, Bernardo, já vençou uma parte dessa. Próximo. Bernardo, explica lá aos teus colegas, porque é que isso acontece. Isto acontece porque fica aqui magnetizado. Fica o quê? Magnetizado. Magnetizado. E como é que magnetizamos? Quando tocamos com o ímã, passamos para esta agulha, o quê? Passamos o ímã, passa aí, passa aí. Passamos as propriedades. E fica magnetizado. E então, essa agulha passa a funcionar como se fosse o quê? Ah, é do outro lado. Essa agulha passa a funcionar como se fosse o quê? Essa agulha que está a escutada, como se fosse o quê?